Olá, eu sou a Adriana Azank, nutricionista, e hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre um problema de saúde muito comum nos idosos que chegam aos nossos consultórios, que é a sarcopenia. A gente pode caracterizar a sarcopenia como a perda progressiva de massa muscular e da força que acontece como um processo fisiológico inerente ao envelhecimento. Esse é um problema de saúde sério, isso afeta a qualidade de vida dos idosos, isso torna essa população muito mais vulnerável a quedas, a lesões, a dificuldade na realização das suas atividades diárias. Só que também a gente sabe que muito além das alterações musculares, os idosos também enfrentam desafios no seu sistema gastrointestinal. A absorção de nutrientes muitas vezes é comprometida nessa população, isso inclui os aminoácidos essenciais que são tão fundamentais para a síntese proteica e para a massa muscular. E é aí que entra o amino. O amino é um suplemento que eu escolho quando eu penso em fornecer todos os aminoácidos essenciais que são necessários para o anabolismo muscular dos meus pacientes idosos e sarcopênicos. Isso porque os aminoácidos presentes no amino, eles atuam como se fossem indutores do crescimento de massa muscular. Eles estimulam a síntese proteica. E uma das vantagens é a sua alta taxa de absorção, que chega a 99%. Isso significa que a maior parte dos aminoácidos presentes no amino não se perdem, porque elas não dependem da degradação hepática. Vão ser absorvidos diretamente na musculatura e utilizados para promover, então, o anabolismo muscular. Além disso, a excreção renal desses aminoácidos é bem baixa. Isso evita a sobrecarga renal e nos traz muito mais segurança na hora de prescrever. Com o uso regular do amino, os idosos com sarcopenia vão se beneficiar de uma maneira significativa. Eles vão ter aumento de massa muscular, melhora da força, da função física e, assim, a gente contribui para uma vida que seja mais saudável, mais ativa. Eu vou mostrar para vocês agora o resultado de uma paciente minha de 72 anos que tem usado o amino. Claro que eu lembro vocês da importância sempre de consultar um profissional antes de qualquer suplementação. Acompanhe aqui comigo o vídeo. Então, vejam só, essa minha paciente de 72 anos, ela veio com um peso adequado até, né, para a sua idade, uma massa muscular normal, uma boa quantidade de água, mas estava com baixa massa óssea. Ela é uma paciente que treina já, que tem bons hábitos alimentares. A gente vê que está aí com um percentual de gordura adequado, um nível de gordura visceral ótimo para a sua idade. Ela veio aqui no mês de fevereiro com esses indicadores. Então, aqui, a gente vê hoje a diferença dessa paciente, que cinco meses depois, utilizando o amino diariamente, ela teve aí uma normalização de todos os seus parâmetros de saúde. Especialmente, eu reforço aqui o aumento da sua massa muscular, que a gente conseguiu incrementar de uma forma importante, e também a massa óssea, que estava abaixo do ideal e que simplesmente com o aumento da massa muscular, a sua atividade física e o uso do amino, ela conseguiu incrementar a sua massa muscular e óssea de uma forma importante, trazendo a ela, sem dúvida, muito mais qualidade de vida aos 72 anos. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos e ative as notificações para receber mais informações sobre saúde e bem-estar. Um beijo grande da Nutri e até a próxima!